Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill. Graziboloso. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. A construção do viaduto em Carapicuíba, especialmente nas proximidades da linha do trem, tem mostrado progressos significativos, embora o ritmo tenha sido considerado lento por alguns observadores. A seguir, apresento uma visão geral das atualizações mais recentes sobre o projeto. Atualizações sobre a construção do viaduto e passarela. Estruturação do viaduto. Em janeiro de 2024, observou-se que a estrutura do viaduto estava em andamento, porém ainda faltavam detalhes como a instalação das vigas de passamento. A passagem antiga continua em uso, e a comunidade local ainda utiliza a área. 2. Nova passarela. Uma nova passarela está sendo erguida para conectar a FATEC e a ETC, visando facilitar o acesso pedonal e reduzir a necessidade de passagens de nível. Em janeiro de 2024, a estrutura metálica da passarela estava concluída, aguardando apenas a inauguração. 3. Impacto no trânsito. As obras do viaduto e da nova passarela são parte de um projeto de distribuição do trânsito na região central de Carapicuíba. Esses esforços visam facilitar o deslocamento entre Carapicuíba, Barueri e outras cidades vizinhas, incluindo a conexão com a rodovia Castelo Branco. 4. Desvio de linhas de ônibus. Devido às obras, algumas linhas metropolitanas de ônibus na zona oeste de São Paulo sofreram desvios, afetando o itinerário de 26 linhas. 5. Integração com outros projetos. As obras do viaduto estão integradas a outros projetos viários da região, como as melhorias na rodovia Castelo Branco e a construção de uma nova ponte em Osasco. Esses projetos visam aprimorar a circulação de veículos e pedestres. Fontes de informação atualizada. Para acompanhar o andamento da construção do viaduto e obter informações detalhadas, você pode consultar. Asterisco Prefeitura de Carapicuíba. O site oficial da Prefeitura oferece comunicados e atualizações sobre projetos de infraestrutura. 2. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. A CPTM fornece informações sobre como as obras estão impactando ou serão integradas com a linha do trem. 3. Imprensa local, jornais e portais de notícias da região, como a Asterisco Tribuna de Carapicuíba e o Jornal de Carapicuíba, frequentemente cobrem grandes projetos de infraestrutura. 4. Redes sociais. Perfis oficiais das prefeituras e companhias de transporte postam atualizações importantes nas redes sociais. 5. Sites de transparência e informação pública. Plataformas que publicam informações sobre contratos e o progresso das obras oferecem detalhes técnicos e cronogramas. Se precisar de informações adicionais ou tiver dúvidas específicas sobre o impacto da construção na linha do trem ou outros aspectos do projeto, estou à disposição para ajudar. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso das obras. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí, quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem para o Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.